Olá, amados, a gloriosa paz do Senhor a todos. E eu sei que nós somos fracos, nós somos de carne, nós somos seres humanos. E por mais que nós digamos assim, eu confio plenamente no meu Deus, eu não tenho medo de nada, eu não temo nada, eu quero ver o agir de Deus na minha vida, eu confio muito em Deus. Ainda assim nós desconfiamos do Todo-Poderoso. Fala sim ou não. Se você desconfia que Deus vai fazer, você duvida, você indaga, você questiona, você murmura a Deus, Deus, será que vai acontecer isso na minha vida? Por mais que o Senhor já tinha falado, mas no caso você quer ver o agir de Deus. Tem hora que somos Timóteo, né? Temos que ver para crer, mas no caso vamos pensar em algo. Nós somos de carne, mas Deus é Espírito. O que importa que seus adoradores o adorem em Espírito e verdade. Portanto, seja mais Espírito ao invés de carne. Mas como eu vou fazer isso? Não, não, como eu vou falar-lhes? Não realize as obras da carne, realize mais as obras do Espírito. Alimente mais o Espírito. Pois nós sabemos que a palavra de Deus diz também que há uma briga entre a carne e o Espírito. Mas o que é mais alimentado, esse é mais vivificado. Então, portanto, alimente mais o Espírito. Então, alimente tanto a carne e viva o que Deus quer para a tua vida. Confie, creia e não tenha medo de nada. Eu estou falando assim, mas no caso, eu tenho, não digo minhas dúvidas, mas tenho os meus momentos de fraqueza, né? Momentos que eu estou fraco, que no caso, será que Deus vai fazer isso? Será que Deus vai realizar? Mas o Todo-Poderoso Deus não é homem para quem minta. Portanto, Deus vai fazer em nome de Jesus. Esse é um desabafo para você que está nessa fraqueza como a minha. Dizer assim, eu sou vencedor em nome de Jesus. Amém? Amém. Amém.